Bom, o Todo Seu vai ficar por aqui. Eu quero agradecer muito a sua companhia, o seu carinho mais essa noite. Amanhã nós temos nosso encontro marcado aqui às 11h10 da noite, essa época de propaganda eleitoral. A gente tem que começar tarde, né? Então, 23h10, se você preferir, 11h10 da noite. E para a gente se despedir em grande estilo, eu queria ouvir mais uma clássica do Nando, pedido de fã para terminar o nosso programa. Um beijo para você, te espero amanhã aqui às 11h10 da noite. Vê lá se não vem, hein? Nando, está contigo, meu irmão? Estou e volta para o meu aconchego Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero Um abraço Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo de novo Roçando o teu corpo e beijando você Pra mim Tu és a estrela mais linda Seus olhos me prendem Fascinam A paz que eu gosto de ter É duro Ficar sem você Desde quando Parece Que falta um pedaço De mim Me alegro Na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade Sem fim A paz que eu gosto de ter 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 Nererê